O Vila Nova recebe o Vasco neste sábado no Serra Dourada. A situação do Tigrão é crítica, está em último. E por isso, a galera não está tão animada assim. Torcedores do Vasco compraram mais ingressos até agora. E aí, o que fazer? O Vila Nova tem condições de vencer o Vasco no Serra Dourada? Vila Nova, Vasco da Gama. Eis a questão. Não acreditar no Vila, que tem dois meses que não ganha um jogo no Campeonato Brasileiro, que tem uma vitória em 19 jogos. Ou acreditar no Vasco da Gama, que é grande, que está lá em cima entre os quatro melhores, mas que vem de dois resultados negativos. O fato da torcida do Vasco de repente se tornar maior que a do Vila em pleno estádio Serra Dourada é uma possibilidade. Em função do que o Vila deixou de fazer de positivo neste Campeonato Brasileiro. O torcedor do Vila vai apenas acreditar naquela possibilidade de quando você menos espera, este time pode ter uma reação. E eu diria que talvez seja a cartada decisiva, a última carta do Vila, para tentar uma recuperação em busca de uma permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama atravessa uma crise técnica. Dos últimos cinco jogos no Campeonato Brasileiro, o Vasco só ganhou um. Do Cris de uma por um a zero. Empatou com o Ituano em um a um, com o Sport em zero a zero. Perdeu do Sampaio de três e de dois para o Novo Horizontino. Então é um momento técnico ruim do Vasco. E o Vila tem que aproveitar dessa oportunidade. Jogo no estádio Serra Dourada, é verdade que a torcida do Vasco também será grande, mas é o jogo para o Vila ganhar, marcar a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro, a primeira no segundo turno, e começar a respirar na lanterna do Campeonato Brasileiro. Então essa é a oportunidade. Chance boa do Vila diante do Vasco da Gama neste sábado. Mesmo jogando em casa, o Vila não é favorito, até porque está na última colocação da Série B e enfrenta um adversário que está brigando pelo acesso. O Vasco é muito mais tímido que o Vila Nova. A expectativa do Vila de poder conseguir uma vitória são as novas estreias que o técnico Alan Alva vai ter para promover nesse jogo. Então a gente espera que essas mudanças que o Alan Alva vai fazer para esse jogo do Vasco consiga surpreender a todos para que o Vila consiga uma grande vitória.